Aí ó, beisebol também se joga com bola, não é verdade? Olha o menino Ney aí, o craque brasileiro que foi assistir não só a final do Santos contra o Palmeiras, mas também teve, marcou presença lá no jogo do Miami Marlins, jogo de beisebol, legal demais, né? Você sabe que essa bola de beisebol, gente, é um peso danado, ela é feita de couro, ela é pesada, uma bolada dessa, nossa senhora, o cara pode, o cara que for jogar beisebol, ele tem que fazer a Pax, ele já tem que, já, não, vou fazer uma Pax, um seguro de vida, porque uma bolada dessa aí, ó, legal demais, o menino Ney, né? Olha, uma informação aí, estão falando que o Neymar pode voltar ao futebol brasileiro em 2025 e tem dois grandes favoritos, dois grandes interessados na contratação do menino Ney, um é o regresso à equipe do Santos, que ele já falou que ele tem vontade de voltar a vestir a camisa do Santos, e um outro time que tenta ele há um bom tempo é a equipe do clube de regatas Flamengo, o grande Neymar, aí ó, Clodoaldo e Pepe ali.